É membro efetivo da Federação de Folclore Português, filiado na Inatel, em 1995, recebeu a medalha de mérito pela Câmara de Vila Verde. Também em 2005 foi atribuída medalha de mérito ao seu fundador, o Sr. Adelino Pinto, pela Câmara de Vila Verde. Vamos receber aqui o grupo folclórico das labradeiras de Parada de Gatim, trazendo então aqui os trajes, os usos e os costumes deste nosso minho. Música 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 Eu cheguei aqui agora, boa tarde, meu senhor, eu cheguei aqui agora. Música Eu cheguei aqui agora, a Câmara de Vila Verde, a Câmara de Vila Verde, a Câmara de Vila Verde, a Câmara de Vila Verde. Boa tarde a todos, aqui vamos fazer a nossa atuação, o grupo das labradeiras de Parada de Gatim, Vila Verde. Acabamos de ver e ouvir o Malhão de Entrada, dança em rosa, onde os dançadores iniciam a sua alegria na dança, rodopiando com uma entrega decidida. De seguida, vamos ver e ouvir o Vila Verde, uma dança em duas filas verticais, com meia volta e volta inteira, característica do Conselho de Vila Verde. Aqui fica bem vincado a retidão e frontalidade das gentes de Vila Verde. Vira Arrastadinho. Vila Verde Vila Verde Vila Verde Vila Verde Vila Verde Temos por encerrado então esta nossa dança e vamos continuar com o Malhão Novo. O Malhão Novo é uma dança em roda, onde a harmonia da dança e cantares nos leva ao mundo da alegria natural e espontânea do povo. E como o povo diz, quem canta seus malhos espanta, era assim nas romarias, no fim dos trabalhos agrícolas, Malhão Novo. Vila Verde Eu vou cantar Vem de todos para o terreiro Este é nosso lindo grupo Alar no mundo inteiro Eu vou cantar 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 Eu vou cantar, eu vou cantar Senhora do bom despaixo, ó me trago meu barriga Senhora do bom despaixo Eu vou cantar, eu vou cantar E aí E aí E aí E aí Senhora do Alves Baixo Rapazes da saia novo E o terreno vai abaixo E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu só queria ter meus olhos breitas Valeu amor Eu só queria ter meus olhos breitas Valeu amor O dia a Maria vem do seu voto. O teu caráter vai, vai, vai tudo o recheio. Dona a Maria bem, vai tudo o recheio. Com brindos henários, jovens mozes, mim morovios. Mas eu fome de vinho, se fome de vinho. Mas eu fome de vinho, se fome de vinho. O que é Maria, vem de Valor? Vagam lá daoweosa, liga-numre. Bom, como ele Rhodes? O que é Maria, vem de Valor? Banário lindo do Mago, Ó meu lindo Marillola! Antes��는 almas, Provideiro na Rede – permitem a Gaiola! Antes drying firemmas, Provideiro na Rede – Sugregแตo na Dada – Seu palco é rir, bem-vindo o meu pai, que é meu Deus não pra tu ver se quiser. Eu vou te dar, eu vou te dar, com a minha Maria, bem-vindo o meu pai, óh! E vamos então para a nossa última dança, o Vira de Saída. Preparem-se quem quiser vir aqui acima ao palco dançar o Virinha, pois nós vamos finalizar com o Vira de Saída e depois podem entrar. Música 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 Vamos lá desafiar essa gente para me dar o gosto ao pé. Música Quero ver aqui os elementos do rancho folclórico de São Miguel Luanjo, todos a dançar. Música É já de seguida que vamos realizar também o sorteio dos quatro prémios do rancho folclórico de São Miguel Luanjo, deste 43º Festival. Logo no fim deste Vira, vamos ao sorteio. Música 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 Música